Então, gente, mais um Hello Val. Hoje, olha, o meu diretor, ele aprontou comigo. Que surpresa maravilhosa, né, Guilherme? Hello, hein? Hoje eu estou com a querida e talentosa, premiada, atriz Rosi Campos. Seja bem-vinda. Estou até nervosa, gente, porque eu sou muito fã dela. Não estou nervosa, não. Você é muito maravilhosa. Obrigada, você também. Rosi, seja muito bem-vinda. Arte é vida, não é? Sim, sim, sim. Uma sociedade sem acesso à arte. Realmente, ao belo, não progride, não evolui. E você é a prova disso, né? Então, eu estou muito feliz, de verdade, de poder entrevistar vocês. Saber um pouquinho mais dos seus projetos. Sei que você está no SBT, né? Sim, sim. Então, para a gente começar, vamos fazer um brinde? Um brinde. Um brinde à vida, à saúde e à arte. Arte é vida, não é? Que delícia. Bom, Rosi, você nasceu em Bragança Paulista, interior aqui de São Paulo. Na infância, já surgiu em você o desejo de atuar ou de interpretar? Já começou pequenininha? Como era? Eu brincava com as minhas irmãs em casa, né? Eu contava umas historinhas, mas eu era muito ostra, muito tímida, entendeu? É que eu tinha uma tia muito legal, tia Bárbara, que era professora. E ela sempre foi das artes. Então, a gente chegava na casa dela, ela colocava um lençol no varal e a gente começava... Eu fazia isso no sítio, sabia? Na cabeça, eu colocava assim, que era um fantasma. É. Eu fazia isso, não entendi o quanto. Uma super brincadeira de criança. Uma interpretação, né? Exatamente. E a gente desenhava muito, porque o marido dela era arquiteto. E ela também sempre foi uma professora maravilhosa. Mas aí tudo aquilo foi levando a gente pra se interessar. Mas você já gostava de fazer aquelas brincadeiras? Gostava, mas não era uma coisa assim que eu sabia, entendeu? Porque o dia não era muito nova e tal, né? Sim. E nunca foi uma coisa muito clara na minha vida, mas eu gostava. Eu pegava um hobby da minha mãe e ficava dançando no espelho. Você era uma criança bem elevada? Não, nada. Nada? Nunca. Nunca. Nunca apanhei nada. Nunca prontei. Eu apanhei muito. Na época, quando o sítio, o povo batia por qualquer coisa. Ah, sim. Apanhava por qualquer coisa. A minha irmã levou umas palmadas do meu pai. Mas eu era uma... Você era mais tranquila. Tontona, muito boba. Mesmo? É, muito regrada, sabe? Eu estudei em colégio de freira há 10 anos. Eu achava lindo ser freira. Até que ano você ficou no colégio de freira? Ah, até os 15. Eu fiz do primário até o ginásio. Naquela época, né? Primário de ginásio. Você foi em colégio de freira? Total. 10 anos em colégio de freira. Deve ser difícil, né? Não é não? Não. Não é muito regrado, muita... Não era. Elas eram freiras dominicanas, muito modernas. Ai, que bom. É, eu lembro que a gente teve uma professora de português super importante, com 14 anos, e ela fez uma experiência de teatro. Todas as meninas... Era só menina, né? Então, ela propôs que as meninas se escrevessem em uma peça, se unissem em grupos. Cada um escrevia uma peça. E a gente mostrou, fez uma mostra de teatro num colégio que era um colégio... Gente, eu adorei também, né? É. É. Freiras modernas. Não, e se o teatro não está na escola, é muito difícil a pessoa se ligar ao teatro. Que legal. Você vê que os americanos... Que interessante. As crianças com 3, 4 anos estão fazendo peça no palco. Fazendo aulas de teatro. Não é? Aulas de teatro, de música, né? Então, isso fazendo parte da vida da pessoa é super importante, porque hoje em dia a gente às vezes pergunta na plateia, ah, é a primeira vez de alguém aqui no teatro? Tem gente que tem 60 anos e nunca tinha ido ao teatro. Então... É. Também o acesso, né? Tipo, eu morei no interior, mas a gente não tinha teatro. Exatamente, não tinha. Então, tipo, na capital, ok, mas as pessoas às vezes não tinham acesso do interior para na Arapongas. Arapongas. Lá? Estou bem pé vermelho. Eu falo que todos nós somos artistas, porque a gente tem que, né, dar os pulos na vida. Mas eu sempre gostei de... Eu fui assistir o Saí de Baixo, que é perto da minha casa. Gente, que maravilhoso aquilo. Tem uma terapia, né? É uma delícia. Pelo amor de Deus. Tipo, você ri, você se descontrair. Eu acho lindo. E todo mundo vem do interior, né? São Paulo é o... São Paulo, não. O Brasil. O Brasil é uma cidade... Só tem gente no interior. Se você perguntar, né? É uma coisa maluca. Todo mundo vem. São Paulo abraça todo mundo. É caipira que eu falo. É caipira. São Paulo é uma cidade... Você veio pra cá com quantos anos? Não, eu vim com... Eu vim nova. Vim com sete meses pra São Paulo. Ah, então você chamou. Já é uma palmecitana, né? Porque meu pai é de Santa Cruz das Palmeiras. E minha avó pediu pra ele levar a farmácia pra Bragança. A Bragança tava prosperando. Seu pai tinha farmácia? É. Meu avô era prefeito e farmacêutico. E era grande cara lá de Santa Cruz das Palmeiras. Sim. Que é pertinho de Casa Branca, de Porto Ferreira e tal. Uma cidade pequena. Trinta mil habitantes. Sim. E aí a gente... Eu só nasci lá e vim pra São Paulo. E você fez jornalismo na USP? Fiz jornalismo na ECA. Lá em 72 a 75. Mudou muito, né? Mudou muito. A ECA era maravilhosa na época. A Escola de Comunicações e Artes. A USP é maravilhosa. Porque era tudo junto. Escola de Música. A aula de Música com aula de teatro. Com aula de televisão. De cinema. Eu assistia as aulas do Paulo Emílio Salles Gomes. Que é um grande cineasta, crítico de cinema importantíssimo. Aí eu vi a aula do Bolonha de Música. Aí eu vi a aula de teatro com não sei quem. E era uma delícia. Porque era tudo aberto. Mas você lá na faculdade, você já entrou num grupo de teatro? Na faculdade a gente fez um grupo pequenininho. Fizemos umas montagens. A gente estudava Trotsky escondido, né? Porque não podia falar de marxismo, de trotskismo, de nada. Era uma escola que você não podia falar nada. Mais regrada. É. Então a gente estudava escondido e montamos um grupo. O Geteca. Mas aí você que deu a ideia de montar esse grupo? Não, não, não. Era o Caio Túlio Vieira Costa. Era o pessoal. O Matina Suzuki. Eu sou da turma da Silvia Popovic. Maravilhosa. Do Mário Sérgio Conte. É um povo da pesada. Mário Sérgio Conte, Rodrigo Naves. Ó gente de altíssimo. É uma top de linha. Feras, feras. Top de linha. Foi gente que foi indo no carreiro e... E ali você já, tipo, descobriu? Tenho essa vocação? Quero ser? Ou ainda não? É, aí ali eu fiz isso e depois um dos meninos que estava lá me indicou para substituir uma menina no grupo Mambembe do Carlos Alberto Sofredini. Você estava quantos anos? Ai, olha, nem lembro. Estou decente, né? É, já era vinte e pouco, vinte e seis, acho. Você já foi. Vinte e quatro. E aí eu fui fazer um teste lá para o Carlos Alberto Sofredini. No grupo Mambembe. O Sofredini começou no Sesc. Antes do Antunes, inclusive. Ele já fazia coisas no Sesc. E é um grande dramaturgo brasileiro, né? O Sofredini, o cara que tem uma carreira linda. E eu entrei no Mambembe fazendo o Don Quixote. Foi a minha primeira montagem. Eles faziam o Don Quixote na... Essa linda também. Na praça. É. Na praça? Eles faziam na praça. Eles montavam o cenário. Eu não peguei essa fase da praça. Que interessante. É, mas o grupo montava na praça. Os atores montavam o cenário, uma jamanta. Entendeu? E as pessoas, tipo, ajudavam? Nada. Nada? Não, os atores. Todo ator. Ator é doido, né? Faz tudo. Se mata. É aquelas coisas, né? Trabalha até... Se vira. Amor à arte. É, cola os negócios no poste pra chamar gente. Filipeta. Na nossa época não tinha nada, né, Val? Não tinha, né? Não tinha assessoria de imprensa. Não tinha nada. Hoje tem Instagram, assessoria. Tanta coisa. Nós não tínhamos nada. E olha que os teatros lotavam. Que loucura. Lotavam, lotavam, lotavam. A gente fazia... Tem gente que fazia de terça a domingo. Mas como fazia pra ganhar dinheiro? Ah, eu nunca ganhamos muito, né? Eu fazia tudo. Eu fazia tudo. O artista em si, tipo, não ganha tanto. Deveria ganhar mais, né? Deveria ganhar melhor, eu acho. Deveria ganhar bem, né? Deveria ganhar bem, assim. Porque uma vida inteira, né? Vai, interpreta. Olha, até perguntei pra Arlete Salles. Eu falei, Arlete, quando que você ganhou dinheiro? Ela falou assim, com a partilha. Miguel Falabella, partilha. Eu também ganhei dinheiro com o Miguel Falabella. Fazendo as sereias da Zona Sul. Mas aí acompanhas também, né? Ou não? Ou dentro do próprio... Não, aí foi uma produção minha. Mas eu, por exemplo, trabalhava em tudo, né? Divulgação. Eu fazia... Eu era da Som Livre. Fazia divulgação. Você também trabalhou na Som Livre? Trabalhei na Som Livre. Trabalhei vários anos lá. Eu fazia divulgação dos discos, quando eram lançados, pra área de imprensa. Então eu ia pro Estadão, pra Folha, pra Veja. Pra divulgar ali e tal. Era uma delícia, porque todo mundo recebia a gente muito bem. As redações, né? Sim. Estadão, você falava com o Rui Castro. Sim. Com o Dirceu Soares. Com os grandes, grandes intelectuais, né? Das redações. Hoje não tem mais isso, né? Não, hoje é muito chato. Você nem entra na redação. É chato, né? Antigamente eu ficava horas na redação, me divertindo com a Maria Amélia Rocha Lopes. Os caras, grandes caras, especialistas. Hoje tá muito mecânico também o negócio, né? Hoje é muito chato. Bom, eu sou da época que a gente entrava e conversava. Hoje em dia, infelizmente... O que é muito melhor, né? Muito melhor, mas gostoso. Mesmo que você marca uma reunião online, ok. Às vezes é necessário, mas não é igual, né? Não, não. Nossa época é tudo junto. E a gente se reunia muito de noite nos bares. A gente saía dos espetáculos e ia pro Digeto, ia pros restaurantes. E ali você encontrava todo mundo. Então, na década de 80, você se dedicou mais ao teatro. Relembra pra gente seus principais espetáculos e personagens naquela época. Eu fiz em 85 o Bu, com o Cacá Rossetti, com o Ornitorrinco. Depois nós vamos por aqui, gente. Maravilhoso. Fez muito sucesso. Depois fiz Teledeum. E depois eu montei o meu próprio grupo, que é o Circo Grafite, com a Ellen Helene, Pedro e Paulo Bogossian. Trabalhamos em... Você vai ver o que você vai ver. Ganhamos 17 prêmios. Fomos pra Espanha. Festival de Cádiz, que é muito legal também você viajar. Maravilhoso, gente. Claro. Levar a sua... Pra fora. É. Alguma curiosidade, assim, Rosi. Pra você decorar, você tem alguma técnica? Cada pessoa... Não é? Tem uma técnica... Hoje em dia é triste pra decorar, mas eu decorava muito, com muita facilidade. Porque a gente fazia o telecurso, era tudo decorado. O telecurso era uma brochura desse tamanho. Mas você tem alguma técnica, tipo, cada uma... Tem gente que, sei lá, que fica trancado, tem outro que tem que... Tem gente que tem muita facilidade. Né? O Fagundes, que lê uma vez e já decora. E você? Você tem... Não, não, não. Eu tenho que estudar... Tipo, você tem que ler quantas vezes pra você decorar? Ah, tem que ler bastante. Hoje em dia, né? Antigamente não, era mais fácil. Mas hoje em dia... Tipo, quantas vezes? Eu te dou uma... Quanto tempo você vai decorar? Ah, muito não. Hoje em dia eu já tô bem fraquinha. Mas se faz umas 10 vezes pra decorar? É, no mínimo. Porque aí você tem que também saber o que a outra pessoa tá falando. É uma deixa que você tem que... A pessoa acaba... E esquece? Não. Você gravou, aí você já pode deletar. Esquecer? É. Porque o problema é, tipo, às vezes, mas nem decorar. Então, amanhã você tem novela. Sei lá. Você vai e decora. Você faz, decora hoje. Mas aí no dia seguinte você tem que relembrar. Relembra. Depois você ensaia, né? Aí o diretor passa, você ensaia novamente. E naquela época que não tinha tanto, tanta... Hoje no mundo moderno você tem de tudo, né? Você tem o aparelho de ultra HD, não sei o quê. Naquela época você não tinha tantas coisas, assim, a favor hoje, né? Até a gente assiste hoje a TV que é de plasma. Essa é a evolução toda que a gente teve. Você já passou, tipo, qual foi o perrengue que você passou naquela época? Você, tipo, nossa, tive que me virar aqui. Ah, acontece de tudo, né? Tipo, uma cena engraçada. Eu fiz uma cena com a Ana Paula Arósio, na Ilda Furacão. Ai, que maravilhosa, Ilda Furacão, gente. Que a Ana Paula desmaiava e eu tinha que levantá-la do chão. E não que a Ana Paula seja pesada, mas você pegar uma pessoa do chão... Do chão, gente. Até meu filho. É louco. E levantar. Eu sei que eles fizeram, acho que umas dez vezes. Eu estava quase morrendo. Eu falei, gente, eu não aguento com mais. Tudo bem que é a Ana Paula, o maior prazer em levantar. E a Ana Paula estava no SBT, né? Fazendo o Ilda Furacão. Linda ela. Ela foi emprestada para o Wolf Maia para a gente poder gravar a Ilda Furacão, que foi gravado durante a noite. A gente gravava todas as madrugadas. Nós gravamos um mês de madrugada. Nossa. É, e um calor no Rio de Janeiro. Eu peguei quarenta e sete graus no Rio. Nossa. Naquela época que era... Não. Já começava a esfriar às quatro da manhã. Às quatro ficava gostoso. Às sete começava. Um calor horroroso. Qual foi o lugar mais difícil que você já teve que gravar? Mais difícil? Mais difícil, assim. A gente foi lá para São José dos Ausentes. Onde fica isso? É, lá no sul, Rio Grande do Sul. Ah, no Rio Grande do Sul? A chama São José dos Ausentes. É para fazer a... Meu Deus, a Casa das Sete Mulheres. Ai, aquela novela. Gente, aquela novela maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Nossa, você não faz mais novela boa e gosta dessas novelas? Olha, eu não sei. Eu gosto das antigas também. Também, é sério. Nem minha mãe assiste. Ninguém mais assiste novela porque não... Desculpa, assim. Não, é verdade. As novelas boas não tem mais, gente. Não, é um tempo mágico, né? Porque a gente para para assistir. Tipo, Carminha, né? Ah, Carminha. É. A Casa das Sete Mulheres, gente. A Casa das Sete Mulheres. Foi uma louca para chegar ao horário para poder assistir. E olha que passava às 11h. Não, não tinha. Era muito tarde. Era recorde de audiência, né? É, é. Porque é uma coisa boa. A música, as pessoas... É, Camila Borgado. Um grande elenco. O que você acha que hoje não faz mais novela boa? Não sei, viu? O que está acontecendo? Hello? É, hello? O que é? Falta de gente boa? É falta do quê? Ou é falta de bons? Não tem mais lá. Acho que o nosso grande problema é o roteiro, né? A dramaturgia, né? Acho que é o grande problema do Brasil. O que aconteceu com eles? Em termos de cinema de agora, a Globo está fazendo coisas muito interessantes de séries, né? As séries. Séries muito boas. É, as séries estão melhorando. Porque a novela tem esse problema de ser muito grande, né? São 80, mais, né? Antigamente. Mas por que é só fazer novelas mais curtas? É, a Globo diminuiu bastante, né? Que é a tendência, né? É, é normal. Porque você se acostuma com a série, que o cara já morre no primeiro capítulo, né? Já começa do assassinato. O Rosi, agora é uma curiosidade de a Luca, né? Da minha nada. Você já, tipo, é fácil de repente se apaixonar, assim, numa novela pra um ator, assim? Você já se apaixonou? Não. Não? Não. Olha, eu comecei a fazer novela com 40 anos. Eu fui velha pra... Velha, hello. Velha nada. De repente você vai lá e dá um beijo, o beijo é gostoso, não apaixonou? Mas eu nunca tive muito, muito... Não? Isso é pras menininhas bonitinhas, né? Não. Você é uma mulher linda. Não, mas a gente não... A gente pegava uns personagens que não tinha muito... É. Eu fiz a... Da Cor do Pecado. Maravilhoso. Nossa, Cor do Pecado foi maravilhosa. Uma música, e aí a Denise Saraceni falou, Ah, você precisa ter marido. Eu falei, não quero marido. Eu tenho... Eu sou independente, eu sou uma mulher... Mas você já fala pra autora? Falei com a Denise. Não, com a diretora. Eu falei, Denise, eu não quero... Não me põe marido. Eu não me bota homem aqui, que eu já tô muito bem com esses meninos. A mamusta... Tem que romantizar, né? É, é, mas ela falou que as mulheres... Tem que romantizar... É, porque... Gente, eu lembro da Tancinha, da Cláudia Raia. Gente, eu era... E aí ela começou a namorar, na época o Frota, né? Então as pessoas meio que... Todo mundo quer um par romântico, digamos assim, né? Ela falou que as mulheres pediam um par romântico pra mim. Eu falei, olha, então não vem com macho bacana, hein? Não vem com coisa fraca, não. Tem que ser uma pegada boa, né? É, comigo não vou querer qualquer coisa. Isso, isso. E o Sidney Mangal, olha... Ai, você pegou... Eu adorei. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Teve beijinho em tudo? Não, não. Não? Todo mundo sabe. Eu acho ele um gato. É, ele é muito lindo, né? Ele é um gato, é. Eu já entrevistei ele no Elas Querem Saber, lá do seu rolo. Ele é muito fofo. Muito lindo. Agora ele tá muito gordo, né? Pra gente emagrecer um pouco. É, mas é, sabe, né? Gosta de comer. Eu adoro ele. Eu tô entornado também, né? Gente, por que que esses homens bonitos vão se relaxando, né? Pois é, não sei. As mulheres estão ótimas. Vê as mulheres aí. São lindas, são lindas. Nossa, gente. As atrizes são muito lindas. São mais bonitas do que os... A não ser o Antônio Fagundes, que tá muito bem. É. Ele é maravilhoso, né? É. É seu amigo, ele? Não, eu conheço, eu conheço. Mas ele é um excelente ator, né? Olha, eu nem fiz novela com ele. Não. Nem cheguei a fazer novela com ele. Eu achei maravilhoso. Ele é um charme, né? É, porque eu pegava muito novela das sete, o Fagundes sempre tava na novela das nove. Entendeu? Novela das nove eu fiz pouca. Eu fiz a favorita, fiz essa última. A Babilônia foi a última, né? Nove horas. Gente, eu queria te perguntar, porque você, olha aqui, os trabalhos pra... A TV começaram. Os primeiros foram a TV Cultura, com o Telecurso 2000. Telecurso 2000. Tô passada. É. Eu assisti o Telecurso 2000. Gente, o Telecurso 2000 era muito bom. Era muito bom. Porque eu lá no interior assistia, aprendia. Ele foi feito pelos melhores professores do Brasil. Gente, muito bom, era muito bom. E ele foi renovado, porque ele tem que ser atualizado. Sim. Mas ele não deixa de estar absolutamente perfeito até hoje. Ajuda muita gente. E eu fui fazer uma, como é que chama, formatura em São Luís, em Imperatriz. Eu não acreditei. Tinha mais de 20 mil pessoas que estavam se formando. Olha que legal. O Telecurso. A gente não tem noção, porque a gente fez o Telecurso e não tinha noção. Então, as formaturas do Brasil inteiro. Então, são 20 mil, 40 mil. Não, parabéns. Ajudou muita gente. Conheço muitas pessoas do interior que se formaram com o Telecurso 2000. Exatamente. Aí veio a série Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Maravilhosa também, né? Foi um marco. Faz 30 anos. Já? Não parece. Esse ano faz 30 anos. A tia Morgana. A Morgana. Foi legal fazer, a tia Morgana. Boa, maravilhoso. E agora a gente está com 60 capítulos novos da Morgana com a Celeste, que a gente gravou em dezembro e ontem começou a entrar no ar. Pois é. Eu até te perguntar, qual é a personagem mais lembrada da sua carreira? É a Morgana. É a Morgana, né? É uma música. Qual que você prefere? Não, as duas são... Se tivesse que optar. É que a Morgana me deu uma coisa muito grande, né? O Castelo é um projeto de muito sucesso, muito carinho. E as pessoas te abordam até hoje, né? Até hoje. A Morgana, é uma loucura. Todo dia. Tem alguns personagens que ficam na memória da gente, né? Sim, sim. Tipo, não dá pra tirar, né? Que nem a gente, quando era criança, que via a feiticeira. Não, gente, os desenhos... Eu sou apaixonada pelo desenho do ratinho lá, do gato e rato. Como é que é? Ah, no Tom Jerry. Aquele do... A gente não tinha o... A Caverna do Dragão. Gente, eu adoro a Caverna do Dragão. Eu vi outra coisa. Aquela Estar Perdidos no Espaço. Também, eu lembro do Perder do Espaço, já assisti. E tinha a série que passava Twilight Zone, como é que chama? Além da imaginação, tinha os intocáveis. Nossa, a gente não podia assistir, né? Porque era violento. Os pais não deixavam a gente ver. Imagina hoje. A primeira vez que eu vi um cara foi nos intocáveis, que eu vi uma pessoa atirando na outra e fiquei chocada. Falei, o que é isso? Porque a gente não era criado com violência nenhuma. É porque a TV mudou muito, né? Mudou muito. A gente não falava de bandido, de... Falávamos, assim, do Lúcio Flávio. Era mais leve, né? Porque o Lúcio Flávio, o bandido da luz vermelha, que achei... Ai, o bandido da luz vermelha. A mãe até dava... Olha, cuidado, que bandido... Gente, o bandido era um herói, o bandido da luz vermelha. Ele não tinha tanta cena de nudez. Não, nada, nada. Era outra pegada. Não sei se é pro filho de agora ou antes, sabia? A gente tinha muito pouca opção, né? Nós não tínhamos opção. Mas era mais leve. Ah, sim. Hoje, às vezes, é tão pesado. A gente era mais feliz. É isso, exato. Era uma vida mais tranquila. É por isso que não tem mais novela, porque perdeu a graça. Hoje, todo mundo reta, ou todo mundo pega todo mundo, é não sei o que lá da... Como é que chama lá do... Por isso que as novelas das... É, não pode falar nada hoje em dia, é um saco. Mas as novelas perderam um pouco a graça, o glamour. Mas você vê que a novela das seis continua fazendo muito sucesso. Não, continua, mas não tem a novela da Glória Pérez, né? A Glória. Coisas incríveis, nossa. Aquela do... Que ela fazia do... Ai, como é que era? Da Índia. Da Índia. E do Clones. Gente, o Clone. O Clone foi uma loucura, né? Porque a Glória sempre tratou desses assuntos pesados, né? Eu fiz América. Maravilhosa. E na América, ela queria tratar das mulheres que eram... São temas relevantes, que ajudam outras pessoas, né? Dessa travessia para os Estados Unidos, que mulheres eram mortas, assassinadas. E ela queria tratar desse tema pesado, né? Claro que você não pode tratar na televisão tão profundamente, mas ela sempre... Tráfico de pessoas. Ela nunca mais fez novela, né? Ela fez essa última, né? Sim, tipo dessa das nove. É, das nove. Ela fez. Teve? Ela fez... Travessia. Travessia foi a última que ela fez. Foi a última faz tempo, não faz? Não, foi a hora. Foi antes. Eu não lembro mais. Acho que foi antes de Pantanal. Ah, mas a gente quer uma tipo da... Não sei. Falta novela boa, eu acho. É, eu acho. É, tem que ver esses temas, né? Hoje em dia não pode nada? É, pode nada. Não, hoje em dia é tudo chato? É. Não pode falar? Então por que tem televisão? É, é muito chato. Não, eu acho muito chato tudo. Você acha também? Ah, é infernal. Você tem cara de brava? Eu não, não sou não. Que nem eu falo assim, na nossa época tinha, desculpa a palavra, viado e sapatão. Acabou. Agora tem... Agora é tanta nomenclatura que você fala, gente... Eu nem sei o que que é, tem gente que transa até com árvore. O negócio tá tão esquisito. O problema é que você muda a nomenclatura, mas não muda a atitude, porque o importante é você mudar a atitude, é o respeito, né? A coisa do racismo. Principalmente. O brasileiro é muito racista, sempre foi. Eu concordo. Então é muito difícil. Racista, machista. Exatamente, exatamente. É a sociedade machista que a gente vive. Hoje, inclusive, saiu uma matéria na Folha muito legal dela falando, uma mulher falando, será que os homens dão bronca uns nos outros por causa dessa violência em relação à mulher? Que é um absurdo. Você não fica sabendo de um homem que falou, cara, cuida bem da sua mulher e não faz nada? Eu acho que melhorou, sabe? Porque o homem também hoje, nas empresas, no meio social onde ele vive, ele também é cobrado. Sim, sim, sim. Eu acho que melhorou, mas eu acho que não chega a dar bronca, assim. Sim, não. Obrigada. Eu acho que é um absurdo o que as mulheres têm que passar até hoje, né? É verdade. Principalmente eu ia perguntar, falando disso, tipo de salário. O salário de uma atriz é menor do que um ator ou não? Ainda tem essa coisa do Fagundes ganhar mais do que Marília Peira. Mas é que esses são a prata da casa, né? Mas são iguais? Não, não. Você, para chegar num salário do Fagundes, você tem que... Eu falo de uma mulher, tipo da Marília Peira, um exemplo. Os dois são os principais. A Marília, ela fez bem menos televisão do que o Fagundes, né? A Marília ficou muitos anos. Não, é muito top. Vamos falar. Eu não sei. Depende de negociação. Mas eu digo assim, o cachê da mulher é menor do que o do homem? Eu acho que na televisão, não. Na televisão, não. Na televisão, vai depender disso, entendeu? Do que você representa nacionalmente. Menos mal, né? Uma Glória Pires, tem um tratamento, entendeu? Um Fagundes, um Lima Duarte, um Tony Ramos. São pessoas que são... A Cláudia Raia, são pessoas que são o top da emissora. Como a Cláudia Raia falou para mim. Falou, Rosi, eu estou aqui desde os 17 anos. É, uma vida, né, gente? Ela falou, a Globo é minha casa. É uma vida. Pois é, falando nisso, você já contracenou com um gigante da dramaturgia. Marília Pera, Elisabeth Savala, Ari Fontoura, Marco Nanini, maravilhoso. Entre outros, como foi dividir essa cena com eles, assim, nessas... Olha, são pessoas maravilhosas. Eu adorei. O Ari Fontoura é uma glória, né? Por que você está de TPM? O que você faz? Tem isso? Ou o cara, tipo, sei lá, está de... Ah, eu sou estrela. Não, não. Não, não, não. É um trabalho, né? Todo mundo precisa de todos, né? Ali é o seguinte, chegou, trabalha direito e não dá trabalho. Não cria caso e vai embora. Mas tem alguém que fica controlando? Tem um diretor que fala, ó, peraí. Você tem que... Não. Não. Você vai e faz... Não, não, não. Não. É uma loucura, né? Eu tenho pena das protagonistas, porque elas trabalham como umas doidas, né? A Juliana Paz, a dona do pedaço, era uma coisa impressionante, porque ela fazia estúdio, depois fazia externa, depois fazia noturna, depois não sei o quê. Como é que ela decorava texto? E tinha 30 cenas por dia, é uma coisa assim, descomunal o trabalho delas. É incrível. Uma coisa que sempre tem curiosidade. Você faz tipo a Escrava Isaura, que é uma das novelas mais vistas no mundo, né? Se eu não me engano, até hoje. Agora, por exemplo, você não ganha mais depois, você ganha só naquele momento e acabou. Não, você ganha no Vale a Pena Ver de Novo. Só? Na reprise. Não, e você ganha nas vendas. Ganha também? Tem vendas internacionais. A ganha? Tem, tem o setor de vendas internacionais, porque vai para o mundo todo, né? Então você tem uma participação. Temos, temos uma participação. Ah, tá. Todo mês você recebe, assim, ah, foi para a Arábia Saudita, vai para cada lugar que você tem. Não, eu imagino. Eu imagino. Engraçado, eu fiz o Mulheres Ricas, foi para todo lugar, até para o Jazir, eu não recebi nada. Ah, é? Ah, não. Tem que receber. Olha, foi para Londres, eu fui para os Estados Unidos, passou no TLC muito tempo, até na Aljazeira a gente está. Gente. Imagina como Hello na Aljazeira. É tudo dublado, é muito engraçado, né? Não era ou não. Olha, você tem que cobrar. Você tem direitos, direitos conexos. Então você ganha uma participação, pode daqui a 10 anos, 15 anos. Tudo que é vendido para fora do Brasil, a gente tem uma participação. E no Vale a Pena Verde Novo, você também recebe... Mas aí é cachê? Não, aí é uma grana, eles calculam quanto você ganhava na época, fazem um cálculo ali e você ganha. Não vale a pena ver de novo. No Viva, não. Não vale a pena ver de novo? É, só não vale a pena ver de novo. Ah, isso é bom. Isso eu acho que é direito. Bom, e recebe também as vendas, né? Eu acho que é direito, né? Já que você trabalhou, então se a pessoa está ganhando com a sua imagem até hoje, eu acho que é o mínimo, né? Sim. E sobre os autores de novela, como Alcir Carrasco, Gilberto Braga, João Emanuel Carneiro, Miguel Falabella, maravilhoso. Você sempre foi muito requisitada por eles. Como é a relação da atriz, ator com os criadores de grandes histórias? Olha, tem gente que é muito amiga dos autores, né? Eu não, porque eu nunca morei no Rio. Então, eu nunca frequentei muito as casas das pessoas. Eu conheci mais o Wolf, que o Wolf que me chamou... Quem frequenta as casas é mais convidado, né? É, porque você é visto também, né? E o Rio é muito isso. Você está num barzinho, você fala... Eu não vou falar o nome, mas tinha um papagaio de pirata que frequentava todas as festas dos autores. Porque queria ser chamado. E aí ficava lá. Tem muito isso, né? Tem. Não tem jeito, gente. Dá pra ficar ali paparicando, puxando saco. Ai, tô aqui. Não tem isso. Mas é que o Rio é muito alegre, né? O Rio tem essa coisa de reunião, de festa. Às vezes o diretor também dá uma festa. Você vai na festa porque você está fazendo a novela. É normal, né? Entendeu? É normal, né? Tem uns que são, né? Tem aqueles que... Mas o Wolf, o Wolf sempre me convidou para as festas dele. O Jorge Fernando não dava tanta festa. Eu não ia em muita festa. Eu vinha sempre para São Paulo para fazer teatro. Então eu perdia as festas. Porque era sempre sábado e domingo. Você acaba perdendo. Acaba perdendo fé. Acabava perdendo. Aniversários, né? Eles adoram. Imagina, desses que a gente falou aqui, qual a peculiaridade de cada um que você mais se recorre? Olha, o Miguel é uma pessoa maravilhosa, né? De uma generosidade. Tanto que quando a gente foi para o Rio, ele falou, não, você fica aqui na minha casa. Eu falei, não, o Miguel, não é assim, né? Querido. Não tenho intimidade, não vou... Sim. Embora ele ficasse tão pouco na casa dele, né? Porque ele falou, ah, eu nem fico lá. Que é, né? Quando ele morava na cobertura, lá na lagoa, ele... Eu já ficava lá. Fazia bobinha nada. O Valsir, que tem um texto maravilhoso, né? É uma pessoa que escreve muito... Eu estudei com o Valsir em jornalismo, na ECA. Ah, é? É, é, a gente estudou junto. Mas nunca foi, nunca nos relacionamos assim, porque depois ele foi fazer as coisas dele. A gente, as vidas são, né? Sim, que seguem. Cada uma vai para um lugar. É normal, né? E no fim, a gente se reencontrou nas novelas, né? Qual desses diretores é mais rígido? Tipo, exige mais do ator ou da... Ah, o Denis, Denis Carvalho, é bem rígido. É. O Jaime Monjardim é bem rígido. O Jaime é bem rígido. E a Glória? Não, a Glória, em termos de direção, ela não... Não? Não, não, não. Nossa, eu fiquei tão chocada com aquilo que aconteceu com ela. Até hoje. Pois é, pois é. É terrível, né? Negócio esquisito aquilo, né? Muito, muito estranho. Até hoje eu não vou assistir aquela... Eu detestei esse B, aquela série lá. Ah, não, eu nem vejo nada. Mas é uma grande autora, né? Eles são todos. E que mulher... Que força, né? Que força. Porque que força de uma mãe, né? Ela escreve sozinha, né? Não, é uma coisa assim... Eu até me arrepio de falar, porque é uma mãe escrevendo a própria vida, né? A própria... O que passou quase, tipo assim, algo difícil. A força que aquela mulher tem é algo que a gente, toda mulher, deveria... Olha, ela é muito inspiradora. Muito, muito forte. Muito forte. Eu, como mãe, cara, não sabia disso. Eu acho que eu não... Sei lá, eu já tinha matado faz tempo aquela pessoa lá. Hello. Morreu, né? É, não sei. Graças a Deus. Morreu, feste. Minha mãe tem que morrer, meu. Mas eles... Tem que morrer mais um. Ele tá faltando. Tem muita gente boa morrendo, né? Isso aqui é triste. Não, isso aí não foi. Isso aí Deus ganha presente. Mas tem uns que tem que ser levados, né? Igual esse daí. Ô, Rosi, e como está a dramaturgia hoje? Com o advento da internet, das redes sociais. Muita gente no mundo digital se diz atriz, autor, humorista. De certa forma, é uma arte mais instantânea, né? Como você vê isso? Na verdade, com a internet, a gente reparou que todo mundo quer ser celebridade. O cara tá lá jogando uma bola no teto, quer ser celebridade. É, mas como você vê isso? Se você tiver talento pra segurar essa, eu acho ótimo. Mas não é fácil, não. Mesmo, acho que um influencer, ele tem que ter uma, né? Saber fazer a carreira dele, porque senão dura... A pessoa, às vezes, nunca fez um curso de ator, nunca fez... Ah, eu sou ator, sou atriz. A gente era ator com 10 anos de carreira, né? É muita diferença, né? Mas essa nossa geração já foi. Agora tem os... Eu tava lendo até o Lima Duarte hoje, ele mandou um negócio lindo, falando que ele nasceu, ele viveu dois séculos, ele viveu em 1930, ele passou por várias guerras, ele passou pelo telefone, telefone dizendo, pio, para olhar... O legado dele é maravilhoso. É, ele mostrando todas as coisas, por tudo que ele passou, e chegou há 94 anos o Lima Duarte, né? E ele tá bem, né? Tá ótimo. Maravilhoso. Então é legal ver isso, porque você vê tudo o que aconteceu, era tão... A comunicação era tão difícil, né? Eu, pra ter telefone, eu fiquei numa fila. Eu lembro do tijolão. Era o plano de expansão. Não, isso... Antes... A Telesp não abriu, teve muito tempo, a Telesp não... Não abriu pra você comprar o telefone. Ah, telefone de casa, residencial. É, telefone de casa. Então, teve uma época que eles abriram o tal do plano de expansão. Expansão. É. E nós ficamos na fila da Telesp, pra conseguir comprar o telefone. E foi instalado oito meses depois. Então, era uma loucura. Imagina hoje, né? Nunca tinha tido telefone em casa. Eu fui ter telefone com 35 anos. Imagina as crianças nasceram... Ah, elas nascem no telefone, né? Então, é um mundo muito, muito, muito moderno. Obrigada. Eu tenho o seu valor, porque foi trabalhar... Foi tudo difícil. Foi tudo difícil. Eu não tenho nada contra a pessoa que você faz. Mas, assim, tem umas coisas tão ridículas. Tão ridículas. Gente, como eu perdi o tempo de ver isso? É. Me poupe. É, não, eu não vejo nada. Não tenho paciência, não. Eu gosto de ver uma coisa que... Eu gosto de ver receita. Vai me acrescentar. Exato. Exato. Não do que vai... Então, pesquisar, né? Legal. Você vai lá, eu quero saber sobre fulano de tal... Aí você bota o nome, é maravilhoso. Aí tem a vida da pessoa. Eu acho que a competência, a qualidade nunca vai perder o seu valor. Sim, claro. Você pode se readequar, fazer novos projetos, adequar a modernidade, que seja o Instagram, né? A mídia social. Mas o valor, a sua qualidade é... Por exemplo, eu trabalhei com a Anissete e Bruno, né? A Anissete começava a contar as histórias deles naquela época. Eu falei, gente do céu. Não, Rosi, porque a gente ia... Pegava um trem, ia para o Rio de Janeiro e gravava não sei o que lá no trem, depois voltava no trem, porque estava ensaiando aqui no TBC, porque o TBC fazia peças uma vez por semana, fazia peças diferentes. Eles estavam fazendo uma peça e ensaiando outra. Então, é gente que trabalhou muito mais do que eu, entendeu? E tiveram carreiras lindas e começaram a televisão no Brasil, né? Paulo Goulart, Anissete, Armando Bogos, todos eles foram os caras que começaram. Quando você... Qual era a atriz que você, tipo, se espelhava, assim, quando você era adolescente, criança? Ah, eu sempre gostei da Laura Cardoso. Maravilhosa. Da Bette Davis, que eu sempre adorei a Bette Davis, entendeu? E, bom, tem atrizes maravilhosas, né? Eu tive prazer de trabalhar com a Eva Todor, numa novela. Uhum. E a Berta Loran. Trabalhei com a Berta Loran agora na novela. É um prazer, a Berta já tá com noventa e tantos anos, né? Uma pessoa maravilhosa. E você começou novinha, né? O quê? A novela? É. Não, comecei com quarenta. Não, mas novinha no teatro, desde sempre. Ah, sim, no teatro vinte e dois, vinte e três, por aí. E você nunca teve nenhum problema de assédio? Não. Não? Não. Que bom, né? Não. Porque a gente vê tantas histórias aí de atrizes que... Não, não. Mas eu tô falando, você tem cara de brava. Ah, pode. É que eu sou grande também, né? Já põe respeito. Eu sou grande. Se os caras vierem, dão uma chapuletada e pronto. Imagina. Mas a mulher sabe se defender, né? Eu acho que as mulheres têm que aprender, lutam. Eu faço, eu gosto. Você faz, então. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Eu já vou, eu sou pior ainda. Não vou nem falar o que eu acho. Vem cá, e seus projetos neste ano de 2024? Você está de volta no SBT. Conta pra gente qual é a nova trama escrita por Iris Abravanel. Dá um spoiler aí, nossa amada Iris Abravanel. Ela tá mandando bem, né? Tá, muito bem. A Caverna Encantada chama a novela. A Caverna Encantada. Uma novela que vai ter 15 crianças e 15 atores. Nossa, eu dou ele a aguentar as crianças, né? É, mas eles são, olha, animadíssimos. Como eles são incríveis, né? Com sete... A gente tinha o balé do Sr. Raul Gil lá. Gente, pior não eram os crianças. Pior eram as mães e as crianças. Não, é terrível. Olha, tem criança ali de sete, de oito, de nove, de dez. É uma loucura. Tem um que canta muito bem, a mãe é cantora lírica. É muito louco, porque você reúne... Tem uma que é influencer, a Juju, que é uma influencer famosa. Ela tem oito anos. É mesmo? É. Olha isso. Ela tem oito anos. Ela tá apareceu agora com um comercial com o Jacquin. Tá apareceu agora. As crianças hoje parecem que são em ET, gente. Não, eles não. É um negócio esquisito. Elas já nascem, parecem que cantando, falando, falando... Não, é uma facilidade. Elas querem estar ali. Mudou muito, né? Sabe que a gente tá comendo alguma coisa? Que tá despertando seres estranhos aí. Não, você, como se alguém te falasse com oito anos pra você fazer um programa, você ia falar o quê? Não, que programa? A gente não sabe nem falar direito. Mas eu acabei de fazer um espetáculo muito bonito no SESI também, que é o Bossa Nova Cabaré Bar, que eu fiz com o meu grupo, o Circo Grafite, com o Pedro Paulo Bogossian, a Helen Helene, um elenco de treze pessoas. Você não para, né? No SESI, é. A gente fez um espetáculo lindo agora. E acabou em fevereiro. E chegou a novela rapidamente. E aí, é linda a novela, né? Uma novela pra crianças. A diferença de hoje mudou muito, né? Mudou. Gente, mudou demais. Ah, meu neto com seis anos, eu chego lá e já tá jogando aquele negócio. Nem me olha na cara, né? Falei, olha aí. Ah, tô jogando. Eu falei, poxa vida, olha pra gente, né? Mas o mais engraçado é isso. Por mais que a internet rouba a atenção, os folhetins infantis do SBT sempre fazem muito sucesso. Muito sucesso. Não perde espaço. Esse pilão, né? O infantil, o SBT realmente acertou a mão. É diferente, né? É, e acertou a mão, porque você tem todas as relações, né? A relação da criança com o professor, escola. Acho muito legal. A nossa também se passa numa escola. Então, tem tudo isso, né? Eles são muito unidos. Sim. Essas relações entre professor, aprendizado, né? Aventura. É, eu não gosto da TV brasileira. É um pilão muito grande, né? Desde Chiquititas é um sucesso. É engraçado. Você não vê isso em outra emissora. É, o investimento deles é nessa faixa ali. E nunca vai acabar. Não, é um investimento inteligente. Inteligentíssimo. Com a chegada, inclusive, do streaming, houve uma especulação de que o cinema não suportaria concorrência. Mas hoje vemos o oposto. Observamos uma forte retomada nas salas de cinema. Como você vê tudo isso? Eu acho maravilhoso. Ótimo, né? Nós temos filmes muito legais. Comédias, né? A gente é meio especialista em comédia. E agora, sabe, com a Ingrid Guimarães e a Tatá. Qual que você mais gosta dos lançados? Eu gosto de tudo. Eu acho que a gente tem essa tendência de fazer uma comédia, né? É sempre mais difícil você fazer um drama. Agora tem, Marieta Severo. A gente faz comédia de tudo, tá vendo a gente? Vou falar a verdade. O brasileiro, com esse famoso jeitinho, a gente tem que se adaptar. Porque a gente vive num país um pouco complicado, né? Sim, sim, sim. A gente não tem... Eu acho que tem hoje tem... O brasileiro, ele é feliz porque ele dá o jeitinho dele e acaba, na comédia, dando mais leveza e felicidade. Eu fiz um filme que eu gostei, do Chico Xavier, que eu amei fazer. Maravilhoso. Adoro. Daniel Filho. Maravilhoso. Foi muito bom, porque o Daniel não acredita em espiritismo, então ele fez um filme bacana, entendeu? Não é aquela coisa que fica... Ah, você tem que... Não. Ele fez um filme como tem que ser feito. E foi lindo fazer, né? Você é espírita. Sou. Certo. E o Nelson Xavier também, que... E eu falei pro Nelson, eu falei, o Nelson você tem que puxar um Pai Nosso aí, uma hora, porque o espírita só reza o Pai Nosso. Ele falou, não, mas eu não sei, porque a mãe dele era espírita, mas ele é todo... Não é comunista, nada de espiritismo, mas ele foi muito legal pra ele. Teve algum momento... Não, a gente chegou lá em Uberaba, toda hora a gente sentia uma... Energia. Uma energia muito boa, sabe? Tudo foi dando certo. E quando a gente chegou em Uberaba, as pessoas beijavam a mão dele, ele estava tão parecido com o Chico. Chico, a gente até me arrepiou. É. Tão parecido com o Chico que as pessoas beijavam como se o Chico tivesse voltado. Foi muito bonito. Que loucura. Muito bonito. Muito bonito. Teve alguma cena muito especial pra você? Ah, todas. A gente gostou. A gente gostei. Ah, quando ele estava no hospital, que eu falava pra ele falar com o Arigó, que ele não queria falar com o Arigó. Queria, ele foi com o Arigó. A cena do avião, que foi muito engraçada, que ele gritou, o Chico gritou com medo. Ah, tá com medo! Aí o Emmanuel apareceu. Poxa, você não pode dar esse exemplo. Você é espírita, tá gritando, fazendo escândalos. Não, mas eu tenho medo mesmo. Ele falou assim, que isso? Não faça isso, Chico. É uma coisa que... Essa cena existe no filme. Ah, eu vou ver de novo essa cena. Esse filme, toda vez que passa, eu assisto, porque ele realmente é muito legal. Ele vem da infância do Chico, todinho, tudo que ele sofreu. Não dá pra num filme você mostrar tudo. Não, infelizmente. Mas ele é um filme, um roteiro muito bem feito. Eu gostei. Nossa, eu fiquei bem emocionada com o filme. Eu sou católica, óbvio, respeito toda religião. Acredito em Deus. Deus é um só pra todos, né? E eu fiquei muito emocionada, assim, do filme. É muito... Parece que a gente tá vivendo ali, né? É um negócio que arrepia, tipo, bem. Muito bem feito. É bem, muito bem feito. Muito bem feito. Parabéns, olha. Gostei de tudo ali do filme. Vou fazer um bate... Um bate... É. Rapidinho aqui, bate bola. Amor é... Nossa Senhora. Ó! É alegria, né? Diversão. Você é romântica? Não. Meu marido briga comigo. Você não é romântica. Você não fala, eu te amo. Eu falo, ah, tá bom, eu te amo. Pronto. Você tá quanto tempo, casada? 43 anos. Você também, né? Ari Brand, fotógrafo. É. Mas ele é romântico? Ele é, ele é. Ele gosta. Falei, poxa, você me escolheu. Você não sabia que eu era meio grossa pra essas coisas. Mas acho que tem que ser o contraste. Por isso que dá certo. É. Se fosse também igual a ele, não ia... Ele é bem mais romântico. Gosta de... Bom, a gente vive de mão dada, vê televisão. Faz tudo junto, né? Porque ele é produtor também. Ele produzia minhas peças. Então, a gente tá... Ele também era seu crítico? Ah, também. Também? Podendo falar, ele fala. Ciumento? É, ciumento. Eu não, porque ele é fotógrafo. Sempre fotografou muita mulher. Você nunca teve ciúmes? Não. Eu falo, vai lá, vai. Vai isso, chama. O que que é? Ai, chama fulano. É bonita. Ela gosta de tirar foto. Você não liga? Não. Mentira, eu tô passada. Não. Mesmo? Não, não ligo. E olha que ele contou que já aconteceram muitas coisas dentro do estúdio. Tem mulher que é safada. Tem. Tem. A mulher que tá tudo safada. É, ele fala, ainda bem que eu não falo nada, que é pra ninguém saber de nada. Mas, acontece, né? O que é que eu vou fazer? Mas eu sempre falava, não, vai, fotografa lá. Vai se divertir, né? Que é? Casado. Mas se você souber que ele saiu com alguém, você não ia gostar. Não, não, não. Também, né? Nesse ponto, não. Isso nunca aconteceu. Não. Você saiba, não. É, que eu saiba, não. É isso mesmo. Se fizer, faz direito. Mas ele vê você também contracenando com alguém, ele fica com ciúmes, né? Ah, ele morre de ciúmes. É, não sei por quê, né? Porque a toa não pode. Trem anos juntos, hein? Que bonito. Isso é tão difícil, né? Pois é, é difícil. Os casamentos não duram mais hoje em dia. Tem que ter paciência, né? A gente casa pra construir, né? Pra ser amigo, pra trabalhar junto, pra ser feliz. Pra ser feliz. Então, é que tá. Não é nem só ter paciência. Acho que quando você vai perdendo a admiração pela pessoa, e parece que as pessoas vão, com o tempo, com a rotina, vão perdendo de cuidar um do outro. Sim, sim. E aí começa o problema. Exatamente. Começam os gastos, os atritos, aí vem a rotina. Se você não tem admiração pela pessoa, não... Eu odeio rotina. Então, adoro ser atriz, que aí viaja, vai embora, volta. Talvez por isso dê o certo. É, é. Não fique todo dia. Não, deixava ele lá, aqui em São Paulo. Eu ia pro Rio. Imagina, eu fiquei 25 anos fora, praticamente. Fiquei todo dia, não dá, não. Dei muita folga pra ele. Por isso, hello. Pra quem você manda um hello? Um hello, tipo, pra alguém legal, alguém que foi muito bacana na sua vida, ou pra algo. Um hello especial. Pra minha amiga que mora em Boston, a Edelweiss Lemos, que mora lá e faz teatro. Tem a Companhia Brasileira de Teatro lá em Boston. Ela é uma grande amiga sua? É uma grande amiga minha, Edelweiss. Qual o nome dela? Edelweiss Lemos. Oh, hello pra você. Maior conquista até agora? Maior conquista? Eu acho que a minha carreira é uma grande conquista. Eu acho que eu fiz muita coisa, tudo que eu quis, fiz da melhor maneira possível. Deu o seu melhor. Hã? Deu o seu melhor. Deu o seu melhor. Fez o seu melhor. E sempre tem coisas boas pra fazer, né? Isso é que é bom. Sempre. Nós estamos vivos. Hello. Um arrependimento, Rosi. Não tenho, não. Bonito isso, né? É, não, não tenho. Quando a pessoa fala, vivi até hoje, não teve nenhum arrependimento, porque é uma pessoa que soube. Não, acho que eu fui levando assim, com dificuldades. Sim, mas fez as escolhas certas também. Eu acho que eu tive sorte também. Às vezes, as escolhas mais fáceis não são a certa. Exatamente. As pessoas, às vezes, querem a mais fácil. É, é. E aí você paga um alto preço. É, é verdade. Rosi, se define em uma palavra. Ai, que medo. Meu Deus. Ó o Chico Xavier. É, o Chico Xavier. Ah, esperança. Eu acho que a gente tem que viver um nível de alegria e de esperança pra seguir. É, porque a gente desafia os problemas, todo mundo tem. Se você não tiver esperança de um dia melhor... Exatamente. Não, pelo amor de Deus. Olha, se você não acreditar no mundo, nas pessoas, acabou a graça da vida. Sim, sim, sim. Hoje eu encontro pessoas tão descrentes de tudo. Eu acho que você não ganhou em nada. Não, não pode. Ai, porque eu decepcionei. Porque eu não ganhei. Meu filho, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E principalmente lidar com as frustrações, né? Exato. Hoje em dia, ninguém lida com o não. Você não pode falar não, que a pessoa quase cai. Gente, todo mundo levou um não. As pessoas mais famosas. A autora de Harry Potter levou um não. Imagina, o Walt Disney. O Walt Disney. O Stallone. O Stallone. Foi quantas mil vezes ele levou um não. Adorei o documentário do Stallone. Eu também, adorei. Adorei do Charles Schwarzenegger. O Schwarzenegger também, adorei. Muito bom. Você vê que as pessoas não são quem são de graça. Houve um processo. Nossa, olha, achei muito interessante a gente falar. Ai, Chazenegger, não sei o quê. Cara, eu amei. Eu também adorei. E amei o Stallone. Também, o Stallone, pra mim, acho que foi o mais... E olha que ele sofreu pra caramba. Quantos não, Zé Cilindro. Só não. Foi muita rejeição. Muita rejeição. Hoje em dia, a pessoa cai de cama. É louco, tô ocupada. Bom, um crush famoso. Ai, todo mundo tem, eu não vejo, não. Eu achei o quê? O George Clooney, um maravilhoso. Ah, o Harrison. O Harrison Ford. Eu achei ele um. Aí o Sean Connery também, né? Não, o Harrison Ford. É os dois. São os dois. Meu Deus. Ele é maravilhoso. Eu pegava, viu? O Sean Connery. Não, gente, ele é maravilhoso. Aí eu acho o George Clooney, ainda vou ver. Também, também. Muito charmoso. Nossa, tem homem que é charmoso, né? É. Cara de pego, tem boa pegada. E a gente vê a vida inteira, né? Vai dar até calor. Vamos tomar um champanhe. Champanhe pronto para os crushs. Champanhe para os crushs. Adorei. Ai, não. Esse aqui vou deixar pro final. Já tá acabando. Eu queria falar mais. Ah, eu adoro... Meu Deus. O que você adora? O que você mais gosta de fazer na vida? Ah, na vida? Fica quieto, rapaz. Nossa, na vida? Ah, eu gosto de viajar, viajar. Eu também adoro viajar. Seus hobbies, viajar? Não, não tem muito hobby. Eu viajei muito trabalhando, né? Então, foi uma maneira de conhecer um... A Rosinha, quando tá em casa, o que ela gosta de fazer? Ah, lavar louça. Ah, para. Adoro. Ah, não. Adoro. Estraga a unha. Não, não tem... Estraga a unha. Eu sou contra a lavar louça. Total. É sério? Amor, eu tenho até tecnologia. Eu vou dar aula de como lavar louça. É sério? É sério? Eu gasto um litro de detergente quando eu tiver que lavar louça. Não, não. Eu sou um desastre. Não, eu aprendi com a minha tia. Como que é lavar louça? Ah, tudo. Ela separa primeiros copos. Tudo que tem pouca gordura, você deixa separadinho. Muita gordura, você já deixa embaixo. Porque assim, você vai lavando o copo e já vai lavando o prato. Ah, é? Você economiza a água, economiza tudo. É, muito inteligente. E as panelas, faz o quê? A panela é por último, que dá mais trabalho. Esquenta um pouquinho de água, tira já. Eu já faço pano, papel. Você não vai lavar louça e fica tudo quentinho. Não, não. Eu amo lavar louça. Interilizado. Eu amo lavar louça. Não, a primeira mulher na vida que eu... Eu amo. Tem muito homem que gosta também. Jura? Tem. Tem homem que adora. Eu gosto muito, machão. Ai, eu lavo a louça nada. Eu vou lá na sua casa... Sabe que é terapêutico, né? Lava louça? É, os terapeutas mandam, porque é um trabalho que tem começo, tem meio e tem fim. É verdade. Eu vou para o shopping. Sim, eu acho maravilhoso. Mas, olha, é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, você termina aquilo. Não, porque tem gente que vai até a metade. Tem uma raiva. Eu gosto de pessoa que... Ah, não. Eu também sou assim. Qualquer coisa que eu pego para fazer aqui, eu tenho que terminar o fim. Você pode arrumar a mesa, botar tudo. Não seja o que for. Arrumar a cama. Não deixe pela metade. Eu gosto de fazer tudo. Não, tem que arrumar isso em coisa interior, que a gente aprende lá. Não, isso é organização, né? É organização. Gente, eu tenho um problema. É verdade. Tipo assim, eu não consigo dormir, terminar meu dia, se é uma mensagem que eu deixei de responder para alguém. Sei. Eu não consigo. Eu detesto aquela pessoa que tem 200 mensagens no WhatsApp e não responde. Por que você tem essa porcaria, então? Eu não consigo dormir se ficou algo na minha cabeça que eu não fiz durante o dia. Eu tenho que terminar, concluir aquilo. Eu sou meio neurótica para essas coisas. Eu tenho que terminar o que eu comecei. É. Mas, lavar a roça, não. Ah, por exemplo, eu não cozinho. Eu cozinho super mal. Então, alguma coisa eu tenho que saber fazer direito. 40 anos. Muito mal, muito mal. Casado, não cozinha nada. Muito mal. Graças a Deus, sempre tive umas mineiras boas que faz comida para a gente. Qual que é o seu prato, predileto? Eu gosto daquele baião de dois. Não, baião de dois, aquela farofa de feijão tropeiro. Ah, é bom. Adoro feijão tropeiro. E o seu marido cozinha? Nada. Nada. Agora ele aprendeu a fritar ovo. Eu falei, poxa, que bom que você aprendeu a fritar ovo. 40 anos. Como é que faz para ficar com tesão todo esse tempo? Ah, não sei. Tem que ter umas coisas diferentes. Ele é muito animado. Ele é animado. Porque, às vezes, a mulher é o homem que é mais animado. Não tem isso? Tem, tem. Tem uma relação que vai ali e compra um negocinho. Que é mais animado. É. Não tem isso. A gente é sempre na simplicidade. Não tem nada de espetacular, não. Tem que ter com vontade e faz logo, né? Também tem o teste que demora muito. Não, Deus é paz. Já pensou? Não. Vai lá. Vamos resolver logo, querido? Mas quando está viajando é melhor, né? É, é. Porque aí você dá uma relaxada, né? É, sai. Para transar gostoso, tem que viajar. Exatamente. Porque sai do seu ambiente natural, não é? É. Aí você relaxa, acaba o negócio de ficar só em casa. É, porque a rotina também é maluca, né? É, realmente. Então, complica. Bom, uma decepção, Rosi. Está terminada. Também não tenho muitas. Não. Eu procuro esquecer. Eu deleto, né? É melhor ser deletado do que você sofrer. Isso é verdade. Então, se você acha que alguma coisa... Claro, tem coisas que me deixam triste. Pessoas que eu esperava alguma coisa. E eu não espero nada de ninguém. Isso é legal. Entendeu? Porque as pessoas fazem já esperando algo em troca. É, não, não. Em troca isso. Que é bobagem. Mas aí é evolução, né? Ser humano, você é uma mulher evoluída. É que nem eu falo, meu marido fala, ah, é porque a gente fez tanta coisa para fulano. Eu falei, calma, que a gente vai receber de outra pessoa, de outra maneira. Isso é verdade. As vezes você espera muito, você faz um negócio para a pessoa, ai, a pessoa vai me... As vezes não. Por exemplo, a gente trouxe 23 paraibanos para casa, em 1982. Sua casa? Na minha casa. Meu Deus. Uma das pessoas era a Marcella Cartacho, que veio com o espetáculo da Paraíba para um festival. Eu trouxe 23 paraibanos dentro da minha casa. E ela foi escolhida para fazer A Hora da Estrela, com a Suzana Amaral. Ganhou um urso de prata na Alemanha. Uau. Então, isso porque a gente trouxe essa pessoa, entendeu? Se ajudou. Né? Então, Marcella é uma pessoa que é muito grata. Mas ela foi grata? Ela é grata. Foi, foi. Muito grata. Mas muitas pessoas ali, a gente ajudou também, entendeu? Aí eu falei, ah, o Ari fala, ah, ele fica chateado. Não manda nenhum champanhe. Não, o Ari fica chateado. Eu falei, amor, não se preocupe. A gente vai receber. Será que faz? Não chama mais. É. É finito. Mas a gente recebe de outro lado. Isso é verdade. Você não pode ficar esperando a pessoa. Não, a vida vai dando presente para a gente. Eu falo assim, é, Deus já tem uma carreira linda, tem uma família linda, saúde. Então, o que mais você vai querer, né? Você quer, ah, mas a pessoa não valorizou, foi problema dela. É. Quem perdeu foi ela. Exatamente. Eu penso assim também, sabia? Desde pequena eu penso assim. É, eu também nunca tive muito... Minhas amigas, porque mulher tem isso. É. Ah, mas tá lá, não me convidou. Mas se não convidou, por que não convidou? Às vezes quer ouvir outra coisa, eu quero sair com outro assunto, porque a mulher tem esse problema. Ah, mas ela é minha amiga? Como que ela tá lá no restaurante com a outra amiga e me chama? Eu acho tão ridículo isso. Tem muito isso, é bobagem, não. Aí você tá sofrendo por bobagem. Via de rega, a mulher é muito boba com essas coisas. Eu acho, eu acho também. Eu gostei de você, você é das minhas. Só da lavar louça aqui, não. Se eu precisar, eu vou lá, pode deixar. Tá, fechou então. Rosi, eu ficaria horas falando com você aqui, sabia? Mas a gente não pode encerrar essa conversa sem falar do Ziraldo. Ah, Ziraldo, maravilhoso. Que nos deixou aos 91 anos. Tipo assim, o que ele representou, na sua opinião, para gerações passadas e até hoje? Nossa Senhora, imagina uma pessoa que criou a quantidade de coisas que ele criou. Que cabeça é essa maravilhosa? É. Que viagem que ele fez em tudo, né? Na literatura, nos desenhos, para as crianças, tudo que ele representa. Ele é um... Fora que era um homem lindo, hein? Lindo. Nossa Senhora, um homem bonito, charmoso. Bonito. Muito bonito. Tomava champanhe com ele. É. Oh, eu tomava. Ele é um gênio, né? É um gênio. O Brasil, infelizmente, está perdendo... É uma grande perda. Grandes, grandes gênios, grandes pessoas importantes da nossa cultura e sorte que a gente conviveu com ele, né? Você tinha uma amizade próxima? Não, não, eu não tinha. A Edelweiss tinha, lá de Minas, porque ela era de Minas também e ela até fez um texto muito lindo sobre ele, porque... Ele vai com os corações de todos brasileiros, né? Sempre, sempre. Um talento, uma pessoa incrível. Uma vida linda, né? É. Uma vida, uma vida linda. A Ziraldo, olha, vamos fazer um brinde a você, que você fique muito bem onde você Sucesso sempre. Sucesso aí. Quando eu for aí, você me dá hello. Hum! Tem presente. A menina maluquinha. É, a menina maluquinha. Tem presente pra você aqui do Grupo Anori. Que delícia. Muito obrigada. Olha só, do Instituto Global ESG. Não tem o cartãozinho? Não veio o cartãozinho do nosso presidente? Muito obrigada. Bom, ESG, o Mundo Soluções ESG pra você, que cuida das pessoas, do meio ambiente, gente, ó, é do bom, viu? Certo. É coisa boa. Obrigada aí ao nosso presidente, Júlio Colombo. Hello, hello. Ai, que delícia, viu? Muito obrigada pelo convite. Carinha horas. Parabéns. Que conversamos com você. Parabéns. Parabéns a você, pela carreira, pela mulher maravilhosa. Você também, uma grande mulher. Atriz, linda. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Eu te agradeço. Parabéns. Sucesso. Sucesso sempre. Com pessoas maravilhosas, mas ela aqui, gente, olha, me surpreendeu mais. A gente fica até, né? É, se vocês querem. Delícia. Obrigada. Obrigada. E tá no SBT, né? Sim. Qual o horário da novela? Passa. É, 8h40. Vai estrear em agosto. Vai estrear em agosto. Agosto. É, estamos começando a gravar. Ah, já queremos ver a estreia. Hello, hello. Vai ser sucesso. Não perco a Caverna Encantada. Renovar vai ficando por aqui. Vamos ver a Caverna Encantada. Vamos fazer uma... Beleza. Beleza.